Presta atenção nessa notícia aqui, ó. Uma submetralhadora com luneta foi encontrada dentro de um veículo durante uma abordagem no Rio de Janeiro. Até aí parece que é comum, né? O detalhe, né? As duas pessoas que foram presas são aqui do leste de Minas. Eu vou chamar o Roberto Tomás, pra ele contar dessa submetralhadora. O que esse povo do leste de Minas tava fazendo com esse trem, ô Tomás? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quarta-feira. Boa coisa não era, viu, Nico? Porque estava em uma comunidade lá do Rio de Janeiro. Eles estavam infiltrados nessa comunidade tentando negociar armas, segundo as informações da Polícia Militar do Rio. Uma submetralhadora com luneta foi encontrada, então, no interior do veículo durante a abordagem policial na UPP Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Isso foi na terça-feira, na tarde de ontem. Na ação, os dois negociantes de armas de Minas Gerais foram presos e conduzidos a 21 ADP, a 21ª ADP de bom sucesso. A prisão ocorreu enquanto os policiais militares da Coordenadoria Policial Pacificadora atuavam para coibir o roubo de cargas, Nico, na região da comunidade. Os agentes também encontraram um carregador e duas munições intactas dentro do automóvel. Essas munições eram calibre 9mm, portanto, o que equipava a submetralhadora. Os homens, eles são da região aqui de Minas, do leste mineiro, de Bom Jesus do Galho e Caratinga. O carro que eles usavam também foi apreendido juntamente com as armas de fogo e o material aí usado para carregar a submetralhadora. Também a luneta de precisão de longo alcance. Nico, agora a história é a seguinte. A polícia quer saber se eles já têm algum envolvimento na região aqui de Minas Gerais sobre a comercialização ilegal de armas de fogo, já que essa submetralhadora também estava com a numeração suprimida, mas no popular raspada. Então, eles vão investigar ainda a participação dessas duas pessoas e a atuação delas aqui na região leste de Minas Gerais e o porquê de estar no Rio de Janeiro, no Complexo Alemão, negociando arma de fogo, Nico. É, a gente sabe, né, Tomás? Mas, infelizmente, a gente acompanha isso através de noticiário, que é farto a sernal, esse sernal, praticamente a sernal bélico, né, que tem no Rio de Janeiro, né? Tem armamento lá, por exemplo, que derruba a aeronave, a gente sabe disso, né? São armas potentes que são usadas por criminosos, por gangues, por facções e, inclusive, colocando a polícia muitas vezes em dificuldade, porque a polícia não tem um armamento compatível e, muito menos, a quantidade de munição que esse povo do crime tem, né? Até aí, tudo bem, tudo bem porque a gente já acostumou com essa realidade da capital. Agora, quando o Tomás diz, né, Tomás, que Caratinga, alguém de Caratinga e Bom Jesus do Galho, tá lá nessa região com um equipamento desse, desse poder de letalidade, já pensou trazer isso pra uma cidade igual Bom Jesus do Galho? Qual, qual, qual o número de habitantes de Bom Jesus do Galho, de acordo com o IBGE aí, Jarão? Deve ser o quê? 16 mil habitantes? 16 mil, 14 mil, não sei, quer dizer, Bom Jesus do Galho, a pessoa com uma submetralhadora dessa aí? Ué, cruz credo, hein, Tomás? Muito estranho, Nico, essa participação dessas pessoas daqui da região leste, né, Onde a gente já costuma ouvir e ver também, acompanhar nos boletins de ocorrência, nos redes, Outro tipo de situação que não se assemelha a nada à comercialização de armamento, armamento pesado, né? E numa região que a gente sabe que não é praia dos mineiros. Então, a gente acredita que essa investigação ainda vá ter outros desdobramentos e a gente vai surpreender por aí. É, você tá no caminho certo, porque se o armamento tem numeração suprimida, Chamada popularmente numeração raspada, né, o registro da arma, pra você de casa entender, A arma tem uma identidade, tem um CPF, né, assim como a gente tem um registro, a arma tem esse registro. Esse registro passa pelo Exército Brasileiro, pela Polícia Federal, né, então a pessoa tem, eles localizam. Quando acontece um crime, a perícia vai dizer, o disparo saiu dessa arma. Aí vai olhar o registro, essa arma pertence a fulano de tal. E vai chegar então na pessoa, até ele explicar com quem é que estava a arma, se era com ele ou com outro. Se a numeração tá suprimida, subentende-se o quê? Posso efetuar disparos ao Léo e ninguém vai descobrir quem sou. E daí a polícia vai ver, será que eles mexem com outro armamento também? São questionamentos que a gente pode levantar, né, pela experiência que a gente tem no dia-a-dia do jornalismo aqui. A polícia vai ter muito mais expertise que isso, né, é o famoso tirocínio. Obrigado, Roberto Tomás, daqui a pouquinho você tá de volta. Bom Jesus do Galho, os meninos conferiram lá, dá quase 15 mil habitantes, né, Jarão? Acertei, falei aí, entre 14 mil e 16 mil habitantes, imagina um armamento desse na cidade desse tamanho. Aí, 14 mil e 900 e poucos habitantes. A quem eu transmito um beijo e um abraço, né? Vida longa, bom Jesus do Galho. Sim, se tem negócio de armamento estranho. Não, armamento tem que ser legalizado. E o pessoal tem que ser perito pra mexer também, né? 14 mil e 935, a produção tá, hoje tá enjuada, né? 14 mil e 935. 14 mil e 935 munícipes de Bom Jesus do Galho. A quem eu transmito um meu beijo, meu cheiro. Não é nada contra a cidade, né? A cidade tá sendo citada aqui por um fato de um munícipe que cometeu um deslize. Mas ele vai ter o direito de se defender lá na justiça.